Fala pessoal, tudo certo? Luiz aqui para mais um vídeo nesse canal. Seja bem-vindo. Como é que você está? Está bem? Comenta aqui embaixo. Pô, Guilherme, eu estou bem, estou mal. Você está feliz? Está triste? Pô, Guilherme, você se importa comigo? Pô, é claro, cara. Claro que eu me importo com você. Afinal, a gente já tem meio que uma ligação. E eu percebo que tem algumas pessoas que comentam com recorrência aqui e eu quero agradecer você que está sempre aqui comigo, que assiste cada vídeo. Pô, estamos juntos, pai. É só o começo. O fato é o seguinte, preciso te trazer um recado antes de a gente falar do assunto do nosso vídeo. Essa semana eu bati 15 mil inscritos. Você pode estar vendo esse vídeo daqui ao mês que eu gravei ele, porque é assim que funciona no YouTube. Tem pessoas que assistem ele quando sai e assistem depois. Essa é a magia do YouTube, graças a Deus por isso. Mas nessa semana, estou pensando na sexta-feira em fazer uma live à noite. Eu só queria saber com vocês o melhor horário para a gente fazer isso. E para que vai fazer live, Guilherme? Cara, para comemorar e agradecer os 15 mil inscritos, a cada um de vocês que me deu esse voto de confiança e está aqui comigo no YouTube. E por que isso, Guilherme? Eu quero fazer uma live, trocar ideia. Tipo assim, você me manda, fala aí sobre fulano. Ver se a gente consegue produzir uns cortes e ficar na resenha. Vou comer um bolo com vocês aqui ao vivo e bater um papo. Tá ligado? Você manda no chat lá qual é a tua dúvida, o que tu quer saber, o que tu quer perguntar. Que aí eu falo. Vai ser uma live espontânea só mesmo para agradecer esses 15 mil inscritos. E eu quero saber com vocês o horário. Se você puder contribuir aí comentando o horário. Galera, é o seguinte, o chat desse vídeo aqui, ele é um chat para você comentar mais de uma vez. Você pode comentar quantas vezes você quiser, dar sua opinião, me corrigir, fazer o que você quiser, literalmente. Só não vai me chamar de vagabundo nem de corno. Pelo amor de Deus que eu não sou isso, tá? Agora fica à vontade. O fato é o seguinte, preparando algumas pautas para falar aqui, para vocês no canal, eu quero falar sobre minimalismo, que é um estilo de vida que eu adotei já tem uns dois anos. E aí você fala, e aí Guilherme, minimalismo andar de preto, eu já percebi que você era minimalista, você andava de preto. Pô, tá de sacanagem, né? Você quer me falar que minimalismo, você quer falar que minimalismo é só quem usa preto. Tá de sacanagem. É lógico que o minimalismo, ele está incluído em vários setores da sociedade, vamos dizer assim, inclusive no vestuário. Pessoas que usam monocromático, eu sou uma dessas pessoas, eu aderi a esse estilo de vida em todas as áreas, principalmente no vestuário. Eu tenho um estilo de vestimenta simples, calça jeans boa, uma camisa preta e um tênizinho ali padrão. Mas eu quero falar sobre minimalismo para vocês, porque as pessoas pensam, tem uma visão deturpada do que é ser minimalista. Minimalista não é voto de pobreza. Já quero deixar claro aqui. Guilherme, quem é minimalista, ele tem o mínimo para viver, né? Eu falei, pô, tá de sacanagem, claro que não. O minimalista, ele tem uma coisa de cada, mas essa coisa que ele tem, eu estou trazendo um conceito baseado na minha experiência. Eu poderia aqui abrir o dicionário, ver na raiz da palavra o que significa minimalismo, mas eu quero te falar sobre a minha experiência, a minha visão sobre minimalismo. O minimalista, ele tem poucas coisas, mas com grande qualidade. Eu, por exemplo, eu sou minimalista sim, tanto na vestimenta como em coisas. Eu não gasto meu dinheiro com coisas que não me tragam retorno financeiro. Basicamente, essa é a premissa básica que o minimalista, ele tem e eu principalmente tenho. Eu não gasto meu dinheiro com coisas inúteis. Então, por exemplo, eu invisto o meu dinheiro em coisas que vão me trazer mais retorno. O fato de eu ter vindo para essa casa, é isso. O fato de eu ter ajeitado esse escritório, isso aqui é um escritório muito bem planejado. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo te mostrando como é que ele é. Eu poderia ter, sei lá, essa parede fechada de estante, mas eu não preciso disso. Eu preciso de uma estante com uma qualidade e dois nichos. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu sempre dou, essa questão do minimalismo, porque é algo que eu gosto muito. Tênis. Tênis. Tem pessoas que têm dez pares de tênis, cinco pares de tênis. Tu precisa de tudo isso? Se tu for juntar esses pares de tênis, talvez você conseguiria comprar um, uma marca muito boa que durasse muito. Eu comprei um tênis, já tem aí um ano, se eu não me engano, da Axis, aquela marca que patrocina os jogadores de vôlei. Pensa num tênis top. Bonitinho, discreto. Tá ligado? Com detalhezinho branco. Eu não tenho aqui para te mostrar o tênis. Mas é um tênis que não foi barato. Para mim ele não foi barato. Foi um tênis de mais de trezentos reais. Então, eu tenho um bom par de tênis. Eu tenho um bom par de sapatênis. Tá ligado? Eu não preciso ter vinte. Eu invisto meu dinheiro em comprando uma lente nova para o canal, comprando luzes, pintando minha parede de preto. Por quê? Invertir nessas coisas vai me trazer mais retorno. Em ter uma GoPro, top, tá ligado? Em coisas que me tragam retorno. Em educação, em livros, em cursos. Agora, o que acontece com quem é consumista? Ele quer comprar por comprar e quer ter as coisas. E esse assunto vai de encontro àquilo que eu sempre falo no canal. sobre você não olhar para a vida das pessoas no Instagram e levar aquilo como verdade e como sucesso absoluto. Por quê? Tem muitas pessoas que elas têm um estilo de vida altamente consumista. Altamente consumista. Tipo assim, Ah, eu gastei aqui cem mil. Eu já vi um guru da internet falando assim, acabei de gastar cem mil reais de roupa aqui no shopping. Cara, top. Parabéns. Mas tem muitas pessoas que não têm um nível de consciência, inclusive esse é o próximo vídeo que eu vou gravar. Aqui, fica ligado. Que não têm um nível de consciência e pensam que sucesso, ter dinheiro, viver uma boa vida, é você poder gastar cem mil reais num shopping, numa única tacada, comprando roupas que possivelmente você vai usar uma única vez. Né? E aí... Tá ligado? Você só gastou dinheiro com coisas. Então, outra premissa básica do minimalismo, eu anotei aqui, ó. O minimalismo, ele investe em experiência. Ao invés de você estar entupindo a sua casa de coisas... Por exemplo, quando tem casas que você vai, que a sala, a sala de estar, é uma loucura. A estante tem um monte de berimbelo, e a televisão é enfeitada. Cara, é uma loucura. Se você for ver aqui na minha casa, todas as minhas paredes são brancas. A minha sala tem um sofá, um rack e a nossa televisão. E a Alexa ali. E um puffzinho pra você botar o pé enquanto você tá achando televisão. Algo simples. Minimalista. Eu poderia botar uma planta do lado da televisão, uma luminária, umas luzes retratas no coisa. Cara, tudo bem. Tem questão de gosto. Mas você percebe que isso não é o principal? A essência da vida não é você possuir coisas? Então, o minimalismo, ele não é um voto de pobreza. Minimalismo não é você ter o mínimo pra viver, mas é você viver extremamente bem, só que você investir o seu dinheiro em experiências, em coisas boas. Ao invés de você ficar querendo parecer ter algo, o que que acontece? Já aconteceu comigo lá atrás. Eu lembro que eu queria ter um tênis da New Balance. Um tênis bacaninha, aquele 247, se eu não me engano, o modelo dele. E era um tênis que, na época, eu não poderia ter. Ele era uns 200 e um quebrado, ou 300 reais. Eu não tinha condição de ter um tênis desse. Então, eu comprei um de 100 reais pirata. Só que esse de 100 reais pirata, eu usei ele poucas vezes e depois o solado descolou. Um tênis muito ruim de andar, duro. Que quando você andava, fazia calo no teu pé. E aí, com essa parada de internet, de descobrir as coisas, de me encontrar nesse mercado, eu descobri essa parada de minimalismo. Fui ler, fui estudar, sobre pessoas que seguem esse estilo de vida. E aí, eu percebi que eu queria ter as coisas porque outras pessoas tinham. Eu queria mostrar que eu tinha condição de ter. Hoje, eu tenho condição. Porque minha carteira não está aqui. Mas, eu falo isso para as pessoas porque pensa que isso é só para quem é rico. Mas, na minha carteira, hoje, tem dois cartões black. Dois cartões black que me dão acesso à sala VIP. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card para você quando eu fui para São Paulo que eu gravei dentro da sala black lá de Brasília. E aí, eu poderia muito bem ir numa concessionária e comprar um carro com o limite desses cartões. Desses dois cartões que eu tenho. Eu sou uma pessoa que está construindo uma boa condição de vida. Mas, eu não preciso, tá ligado? Mostrar. Eu não preciso estampar aqui um asinho de aramis ainda que eu possa comprar isso. Eu não preciso gastar 15 mil reais no iPhone sendo que esse esse Xiaomi aqui ele me atende. Tá ligado? Por exemplo, na questão de equipamentos aqui. Eu tenho o melhor equipamento que eu poderia ter dentro das minhas condições. Eu acho que o minimalismo é você ter o melhor que você pode ter nas condições que você tem. Então, não queira ter roupa de marca só porque todo mundo tem. Aí você vai lá comprar a falsificada só pra dizer que você tem. Cara, é muito feio. Isso é ridículo. Isso só mostra o quão baixo é o nosso nível de consciência sobre as coisas e a gente está vivendo uma vida vazia. Então, por exemplo, a minha lua de mel, meu casamento. Vou usar o meu casamento como exemplo. Eu tenho três anos de casado. O que eu e minha esposa fizemos? Nós fizemos tipo um coquetel numa pizzaria boa aqui de Manaus. A gente reservou o local, fez um rodízio, levamos os amigos mais próximos e os familiares. E ao invés da gente fazer uma festa luxuosa pras pessoas saírem dali falando mal, que não gostaram da comida e tudo mais, gastar rios de dinheiro, nós pegamos o nosso dinheiro e a gente foi passar a nossa lua de mel lá em Campos do Jordão. Ficamos num dos melhores hotéis, tivemos experiências incríveis. Então, é muito melhor eu gastar o meu dinheiro com experiência, com algo que vai ficar marcado na minha cabeça, do que eu ficar comprando um monte de coisa inútil só pra impressionar a gente que não tá nem aí pra minha vida. Então, ser minimalista é um estilo de vida. Não tem só a ver com você usar preto e, sabe, não é só sobre a sua roupa, mas é sobre o seu estilo de vida, é sobre a mentalidade. E aí você pega esses recursos que você tem e investe em você mesmo. tem muitas pessoas que falam ah, investe na bolsa, compra um CDI, compra uma ação no frontal, eu falo, invisto em você, compre um livro, compre um equipamento, compre um computador bom pra você trabalhar, porque eu tenho certeza que todo investimento que você faz em você, ele volta e volta muito rápido. Tudo o que eu investi em mim voltou e voltou rápido. Graças a Deus. Então, essa é a mensagem do vídeo. O próximo vídeo que eu vou soltar aqui no canal vai falar sobre níveis de consciência no marketing digital. eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai abrir muito a sua mente e te dar, trazer uma nova perspectiva sobre o que é o marketing digital e como atuar nesse mercado. Eu sou o Luiz, estou terminando esse vídeo aqui. Se inscreve, ativa a notificação, dá essa moralzinha pra gente, comenta, tá? Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, 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 tchau.